Bom dia, senhores internautas, bom dia, senhor presidente, primeira secretária Rosa Gaspar, também todos os vereadores, que esse dia seja um dia diferente para cada um de nós. Eu gostaria de colocar uma foto sobre a reunião que teve ontem. Essa reunião foi lá no 22 de abril, uma reunião muito proveitosa, né? Tem como dar um zoom? Essa reunião aconteceu ali no 22 de abril, levando então melhorias para o bairro. As ruas se encontravam numa situação caótica, buraco para todo lado, valetas abertas devido à chuva, mas foi feita essa reunião no qual foi separado um grupo, uma comissão que vai acompanhar o andamento do processo junto ao judiciário. Então, o prefeito Hamilton, ele elaborou ali essa reunião, juntamente com a sua secretaria, e foi uma reunião muito proveitosa, onde vários vereadores tiveram presente, Rosa Gaspar, como também Hernani Barreto, Arildo Batista, nós estávamos também. Então, foi muito bom essa reunião. O horário, o horário, primeira secretária, se não vou ficar, vou passar do tempo aí. E eu gosto, hein? Gosto de falar. Está aqui, deram a oportunidade de ser, né? Para a gente falar também um pouco e saudar as pessoas ali no bairro. Pode contar com a gente, porque nós estamos aí à disposição daquele povo do 22 de abril. Eu quero colocar a visita que eu fiz nesse bairro, no dia 20 do 2, no dia 20 do 2, eu fiz uma visita ao bairro, né? Então, eu guardo todas as fotos de visita que eu faço aos bairros, eu guardo comigo. Olha a situação, tem como dar mais um zoom? Olha a situação que estava essa rua, olha só. Olha lá, olha a situação que estava essa ladeira aí. Hoje, você vai lá e vê uma situação bem melhor. Parabéns ao prefeito, parabéns aí à atuação do secretário de obras e toda a secretaria que teve o trabalho. Está ali, olha. Aquele, aquela cabecinha ali, minha carequinha. Aquele ali é o vereador Rogério Timóteo andando no bairro no dia 20 do 2. Assim que assumimos, né, assumimos a posição de vereador nessa casa, nós visitamos vários bairros da cidade e também fizemos vários requerimentos. Inclusive, tem um requerimento nosso para esse bairro também. Olha só que legal. Aqui é quando começou, né, começou a poder nivelar ali as ruas. Muito legal, as máquinas passando. Hoje, você vai lá e vê, o povo está até mais alegre. Imagine com uma regularização, como aquela população, ela vai ficar regularizando, então, a situação desse bairro. Então, quero parabenizar a atitude do prefeito Hamilton Ribeiro Mota em levar a sua equipe até esse bairro e olhar com carinho para aqueles moradores. Porque, afinal de contas, esse deve ser o papel do executivo junto com a sua equipe e também de todos os vereadores. Parabéns por esse trabalho excelente. Ficou muito bom e eu tenho certeza que esse povo terá uma melhoria muito mais ainda adequada àquilo que eles merecem. Eu gostaria de colocar a foto da primeira festa, mais que vencedores, realizada pela PIB. Essa festa, essa festa foi muito boa, né, essa festa da PIB. Teve ali, teve ali vários cantores, Paulo César Barucchi, né, cantor, um cantor renomado, uma pessoa muito inteligente, canta vários ritmos. Está aí o pastor Luiz Sanches, responsável pelo trabalho da PIB na cidade, comprar uma área de 30 mil metros quadrados. Olha, eu quero parabenizar, parabenizar esta igreja que tem feito o bem para Jacarei, tem feito o bem para essa cidade. Chegam ali pessoas debilitadas e eles ajudam essas pessoas com trabalhos sociais. Muito bom o trabalho que eles têm realizado na cidade de Jacarei. Está de parabéns. Olha, é uma atitude louvável e tem que ser reconhecida. Estivemos domingo, às sete da noite, nesta reunião que teve de encerramento, né, comemorando a compra desse terreno. Então, está aí o meu parabéns para vocês. Eu quero que coloquem aquela foto do abaixo-assinado, que vai começar pelo PRB. Essa foto aí foi tirada de São Paulo, foi tirada de São Paulo. E eu quero já deixar aqui, registrado nessa tribuna, que nós do PRB, nós do PRB, pode deixar a foto, somos a favor, a favor de baixar, somos a favor da maioridade penal. Nós do PRB temos a coragem de dizer que nós somos a favor. Inclusive, o nosso partido começou... É pesado, hein, esse talão aqui é pesadão, hein. Está aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui certinho. Está aí, ó. Pode deixar aí. Abaixo-assinado, redução da maioridade penal no Brasil. No Brasil. É pesado, então eu tenho que me torcer aqui. Aí, aí ficou bom, hein. Aí ficou bom. Então, o abaixo-assinado da redução da maioridade penal, você que quiser saber mais, você pode me procurar no meu gabinete. Nós do PRB somos a favor. Que sejam, sim, esses jovens que cometem tais crimes absurdos, eles passem e paguem também como um adulto paga. Porque queimam pessoas, matam idosos, estrupam crianças, ficam três meses numa fundação, casa, e depois saem para a rua, cometem os mesmos crimes e não tem nenhuma impunidade. Então, nós somos a favor que tenha, sim, um sistema prisional digno, que ensine computação, que ensine eles um estudo, dê uma qualidade de vida melhor para esses adolescentes. Porque, afinal de contas, não é só colocar numa fundação, casa, prender eles lá e não tem uma qualificação. Então, nós do PRB queremos, sim, qualificação para esses jovens e eles têm que pagar pelo crime cometido. Olha só, é uma vergonha isso aqui. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Tudo bem que está na lei. Eu não estou indo contra a lei, eu quero que fique registrado. Não sou contra a lei, não. O juiz absorve, olha só, jovens da morte de dentista. Olha, eu vou ser sincero em dizer aqui nessa tribuna, vou ser sincero em dizer, se nós não tomarmos atitudes cabíveis e ter coragem de levantar essa bandeira, o nosso país vai de mal a pior. Olha aí o dentista, foi morto, agora esses jovens estão na rua. O próximo pode ser quem? Pode ser você, vereador. Pode ser sua família. Pode ser as pessoas que estão assistindo agora em casa. Então, você que quiser nos procurar, o PRB levantou essa bandeira, vou andar pela cidade, vamos levar às ruas. Vamos levar um milhão de assinaturas até a presidenta Dilma Rousseff, em Brasília, para poder levantar esse tema. Está aqui, olha a grossura. Tenho vários comigo no meu gabinete. Tem muitas pessoas já nos procurando que são a favor desse tema. Eu quero parabenizar você que está nessa cidade acompanhando a situação que tem passado o nosso país. Estamos aí abertos para discutir a respeito da maioridade penal. Vamos cuidar desses jovens antes que eles morram. Coloca lá, vamos cuidar deles. E eu tenho aqui uma tenda, a tenda de atendimento à população. Essa tenda, ela vai estar saindo pelas ruas. Tem como colocar a foto? Essa tenda vai estar saindo pelas ruas. A partir de hoje, você vai ver uma tenda nos bairros. E essa tenda vai estar com a nossa equipe. Em breve, chegará no seu bairro uma tenda. E essa tenda de atendimento vai estar aí para atender a população e pegar sugestões. E eu quero deixar aqui, eu quero deixar aqui para você, eu quero deixar aqui para você um versículo. Lá em Romanos 2, versículo 12, fala assim, fala assim, Por que todos os que sem lei, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Você vê, se não mudar muitas leis, a situação vai ficar precária. Então, vamos julgar pela lei. Vamos colocar uma nova lei para mudar essa situação. Porque tem muitas leis do país que tem que ser mudada assim, tem que ser revista. E eu sou favorável a essa discussão. E não tenho medo de subir na tribuna e falar isso. E já coloco para todos os vereadores que estiverem a favor, quiser também assinar, está aí para a gente assinar também. Um forte abraço. E fica aqui o nosso boa tarde desde já.